O que nós não temos é música disto. E aí, senhor? Preciso ensinar algo de medicina pras pessoas. Que merda ser eles. Eu e sim. Eu estava na cozinha preparando algo especial para você. Precisa de alguém para explodir algo em muitos pedacinhos? Essa música é como um pouco d'água. Não vai. Tenho um aparato dos sonhos aqui, graças a você. Eu não sei como as pessoas passam o dia inteiro sem fazer alguma coisa. Vamos lá, camarada. Mais pacientes. Ótimo. Isso é ótimo mesmo. Graças a você, a Wikibiter está ficando cada vez maior. Essa parece uma comunidade bem honesta aqui. E aí, a gente vai fazer alguma coisa. A CIDADE NO BRASIL Abra o portão! A CIDADE NO BRASIL 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 Os invasores têm mais homens e poder de futebol. Os salteadores voltaram para aquela ilha que você capturou. Eles instalaram um alarme, então se liga. Os salteadores voltaram para a frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Temos alegria, graças a você.